Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar daquele problema que eu tinha com a minha 3080. Eu fiz um vídeo a explicar qual era o problema que eu tinha com a minha 3080. Resumidamente, o meu computador não conseguia tirar partido total da 3080. Em certos jogos, não todos, a gráfica funcionava a 60-70%. Eu vou deixar aqui o link do vídeo, se não viram, podem dar lá uma vista de olhos e vejam o vídeo para perceberem aquilo que eu estou a dizer. E hoje vou-vos mostrar como é que eu resolvi o problema. Da maneira mais simples, mais cara, mas ficou resolvido o problema e a minha gráfica agora, neste momento, está a ser utilizada como deveria ser sempre. Com 100%, máximo de FPS e realmente, efetivamente, agora tenho o desempenho que a 3080 deveria ter desde o início. Portanto, antes de vermos qual é a solução que eu arranjei para a minha 3080, passem na descrição, tem lá os links da Twitch, tem um link do novo canal do YouTube Velocitec de Notícias Tech e Gaming. Se ainda não viram, deem uma vista de olhos. Saiu ontem um episódio novo, sai todas as terças e sextas-feiras. Portanto, como vocês viram no vídeo anterior, a minha gráfica, principalmente, por exemplo, no Warzone, não usava a gráfica a 100%. Ela usava 60%, 70% e eu tinha FPS ridículos com uma 3080. Basicamente, eu jogava 2K, tinha 120 FPS, 110, baixava às vezes para os 100. Para mim, com uma 3080 e um 3700X, para mim, não fazia sentido. Continua sem fazer sentido. Havia mais jogos que não tiravam total partido da gráfica. E havia outros, por exemplo, Resident Evil Village, que tirava total partido da gráfica e usava a 100%. No entanto, eu nesse vídeo disse que gostaria de testar a gráfica com um processador da série 5000 dos Ryzen, embora eu também tivesse visto, se vocês procurarem no Google, como eu disse, RTX 3070, 3080, low GPU usage, vocês vão ver pessoas com 10.900 capas, com 5.600, 5.800, 5.900, com problemas a nível de utilização de GPU. No entanto, eu queria testar a ver se realmente era problema do processador ou não. Antes de testar isso, o que é que eu pus-me a pesquisar? Mais coisas sobre o que é que poderia ser. E cheguei à conclusão que o Warzone é um jogo... Estou a falar do Warzone especificamente, que era o jogo que eu mais jogava e o jogo que eu sentia mais esse problema. O Warzone é um jogo muito CPU-bound. Não tanto GPU-bound, mas CPU-bound. Porque ele tem que renderizar tudo aquilo que está ali. É um mapa gigante, cheio de gente. Então, ele usa muito o CPU. Isto é uma das razões, também vamos já ver isso, porquê que o DLSS lá também não funciona. Então, como o meu processador, o 3700X, embora fosse um processador muito bom, não tinha capacidade para trazer às costas a 3080. Então, o que é que eu fiz? O que é de processador? Peguei no 3700X, meti no meu PC de streaming, que melhorou 500%, porque o meu PC de streaming está cheio de coisas lá instaladas no OBS para poder usar os pontos de canal que eu uso, que são diferentes de todos os outros canais que vocês possam encontrar aqui no panorama Twitch Portugal. São pontos do canal muito diferentes de todos os outros. E isso requer muitos recursos da máquina. Então, eu tinha um 1600 AF no PC de streaming, passei para o 3700X e a diferença foi descomunal. A nível de desempenho, transições, animações, essas coisas todas. E no meu, eu pus o 5900X, 12 cores, 24 threads. E fui testar. Fui testar os jogos, só ativei o Precision Boost Overdrive, não fiz mais nada, a gráfica como estava, tudo exatamente igual. E fui testar os jogos. E a diferença é abismal. É uma cena fora de série. E é isso que eu vos vou mostrar agora. qual é a diferença de desempenho para aquilo que me estava a acontecer com o 3700X. Então, eu vou abrir aqui o Battle Nets. Ora bem, estamos aqui no Warzone. Como vocês podem ver, como no último vídeo, tem aqui os gráficos. Tudo que é a nível de desempenho do computador está aqui. Ainda não atualizei aqui. Está com um CPU só a 16 threads, porque ainda não atualizei por causa de ser o 12 cores. No entanto, tem aqui 3080, o load que é este gráfico vermelho. E o 5900X, o load que é deste gráfico aqui amarelo. Vamos aqui, as opções, exatamente a mesma coisa. Está a 2K, para 100%. E vamos aqui agora fazer um Battle Royale. Solos. Vamos entrar no mapa, vamos para uma zona normal. E vocês vão ver a diferença de FPS e a utilização da gráfica. Ora bem, nós estamos aqui no Warm Up. E vocês já podem ver a diferença. Estou com 180 FPS. Nunca, na vida, consegui ter 180 FPS. E agora esbardalhei-me no chão. A gráfica, como podem ver, está sempre nos 90 e tal por cento a ser utilizada. Não há hipótese. Reparem só. 95% sempre. 180 FPS. A 2K. O CPU está a usar a 67 watts. A gráfica está a usar a 300 watts. 95%. Vão a ver que não passa ali. 95, 92, 94. Coisa que nunca acontecia com as outras. Com o outro processador. E podem ver que 150 FPS, 160, 170. A 2K. Estamos a jogar a 2K. Ora bem, o que é que vamos fazer? Vamos tentar cair ali numa zona que teoricamente não irá para lá ninguém. É isso que vamos tentar fazer. A ver se ninguém nos lixa aqui a cabeça. Mas vocês que estão 210 FPS, 214 FPS. A 2K. Pessoal, estamos a jogar a 2K. Yeah. Ah, não. Ok, vamos aqui para uma zona mais remota. Vamos ficar assim aqui. E agora quero-vos mostrar outra situação que eu estava a explicar ao bocado de CCPU bound deste show. Então o que é que acontece? Estamos aqui. 208 FPS. 209. Sem fazer nada. 95% de utilização da gráfica. O processador, 30 e tal por cento. Está aqui a dormir. E agora vou-vos mostrar uma coisa. Vamos ativar o DLSS. Está 209, 210, por aí. Opções, gráficos, DLSS. Onde está o DLSS? Aqui está. Vamos pôr o Balanced. Por acaso agora aumentou. Que nem é normal. Em todos os testes de fios até agora não aumentou. Mas reparem que a utilização da gráfica baixou. Já agora deixa-me pôr aqui o Quality. Só para ver. Também aumentou. Aumentou o cerco de 25 FPS. Agora, eu por acaso hoje também vi uma cena porque é que vocês não devem usar o DLSS neste jogo. Já agora é um extra para o vídeo. Mas, se vocês fizerem, puserem o DLSS, a mira da arma não fica centrada. Vocês para o sítio onde estão a apontar não é para o sítio onde estão a disparar. Fica ligeiramente descaído para a esquerda. E vocês podem verificar isso com o pôr o laser. E veem que o laser está mais ao lado do centro da mira. E o laser é que está a contar e não a própria mira. E, vocês se quiserem, podem ver o vídeo do J-Gold que ele explica isso, do DLSS. O DLSS neste jogo está com muitos problemas. Para além do blur todo que dá nesta imagem. Mas, já agora, vou experimentar. Vamos por aqui. Disable. Vamos por a 4K. 3840 por 2160. Clicar. Estamos com 132 FPS. A 4K, sem DLSS. 4K, 132 FPS. Vamos ativar o DLSS. DLSS, ultra-performance, performance. Que foi o primeiro que a gente experimentou. What? Ok, retiro o que disse do DLSS. Peço imensa desculpa. Quando eu testei a primeira vez, não funcionou assim. Eu não sei se saiu algum update, entretanto, que modificou isto. Mas. 4K, 238 FPS, 240 FPS. What the fuck? Eu até vou verificar outra vez se isto está a 4K. Porque eu estou a mais custar acreditar. 4K. 240 FPS. What? 180. A jogar 4K. Isto está a 4K. Estamos em... Performance. Vamos para o Quality. E fica igual. Teoricamente, tem melhor qualidade. Ah, não. Porquê? Jesus. Porquê que este gajo veio para aqui? E agora? Vamos tentar fazer sabem o quê? Tentar ganhar o GULAG aqui em Downtown. Para ver a cena do CPU Bound. Vamos ver. Se conseguimos. Mas estão a ver que está a 200 e tal FPS. Aí a gráfica já não está a ser utilizada tanto porque está a usar o DLSS. É normal. Estava a renderizar uma resolução mais baixa. Mas mesmo assim, 200 e tal FPS aqui. Com o DLSS. What the fuck? Incrível. A diferença que o processador fez. E estamos a falar de um 3700X. Que é um bom processador. 8 cores, 16 threads. É um ótimo processador. Mas para estas gráficas não é o aconselhável. E eu, de certeza, que até com 5600X isso funcionava bem. De certeza. Vamos tentar ganhar aqui. E agora vamos tentar ganhar em Downtown se for possível. Mas nota-se bastante. No fundo, a imagem fica muito mais blurry do que o nativo 4K. Não tem nada a ver. E estamos a usar o DLSS Quality. Atenção. Mas dá pá, é absurdo a quantidade de FPS que a gente ganhou. A gente ganhou quase 100 FPS, assim, do nada, em 4K. Isto não estava a dar assim. Não estava. Estou-vos a dizer que não estava. E eles devem ter feito um update ao jogo. Porque não estava a fazer nada disto. Acreditem no que eu estou a dizer. Não estava a funcionar assim. Mas na imagem nota-se, nota-se, não é o DLSS, a implementação normal do DLSS, ou a melhor implementação do DLSS, porque nota-se o blurry na imagem. Bastante até. Estão a ver que aqui a utilização do CPU já está a aumentar. Estão a ver? Estão a ver? É 166. É muita diferença. E estamos a jogar a 4K. E estamos com 160 FPS, a 4K, com o DLSS ativo. Agora, como eu vos digo, não aconselho a jogar assim, porque a mira fica meio descentrada. Portanto, joguem sempre sem DLSS, porque o jogo e a implementação do DLSS não é a grande coisa. Para além do que graficamente fica pior. A nível FPS, sim, aumenta bastante. Eles devem ter mudado qualquer coisa, porque não era assim. Chegou do jogo. Pessoal, acho que já deu para perceber a diferença de desempenho de um processador para o outro. Certo que estamos a falar de 12 cores contra um de 8 cores. Mas não é disso que se trata. Trata-se de... O IPC dos 5000 é muito superior ao do Série 3000. Este processador, mesmo que fosse com 5600X, certeza que ia ter... Bom desempenho. E conseguia levar a gráfica ao máximo. No entanto, com o 3700X isto não acontecia. Eu acredito que também tenha a ver um bocadinho com a otimização do jogo para estes processadores da geração anterior. Que não está tão bem otimizado. Porque não há explicação porque é que um Resident Evil, por exemplo, consegue o Village que tem uns gráficos brutais. Raytracing e tudo e tira a partida da gráfica com o 3700X. E com o Warzone não tirava. Por isso, eu resolvi o meu problema assim. Troquei de processador. Não é a maneira mais barata. É fácil, porque é só tirar um e meter o outro. Não é a mais barata, mas foi o que me resolveu. Quanto àquilo que eu vejo no Google. Muita gente no Reddit e essas coisas todas a falar que têm processadores 10900K, 5600, 5800 com o mesmo problema. E eu creio que aí, se calhar, pela minha experiência, o problema está no software. Instalação de software resolverá o problema. No meu caso não, porque eu cheguei a testar essa situação. E tem mesmo a ver com o processador. E nada mais. Não é problema de alimentação da fonte. E sim, tenho uma Nox 250W. Com o meu 5900X e com o 1.3080. Impecável. Não é problema disso. Teoricamente, não é problema da gráfica nem de drivers. A optimização do jogo, eu acho que é um bocadinho a ver com isso. Mas, ao fim e ao cabo, foi o processador que resolveu esta situação toda. Pessoal, queríamos só dar um update desta situação. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, façam um like. Subscrevam o canal. Visitem os links lá em baixo. Vou deixar os links também de afiliado da PC Componentes para todos os processadores da série 5000. Se caso estejam interessados, ajuda sempre o canal. Tenham os links na descrição. Muito obrigado por terem estado aqui até ao fim. Vemos-nos no próximo vídeo, sexta-feira, setup dos subscritores. Beijo na strabicho. Tchau.